Olá, eu sou a Márcia Donela e hoje eu vou te ensinar quais são os melhores lugares para posicionar os móveis do quarto de casal de acordo com o Feng Shui. Então já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque essa aula é completa e é diferente de tudo que você já viu. Vamos lá? Hoje eu vou te mostrar seis tipos de planta, e provavelmente alguma delas vai combinar com o seu quarto. Então eu tenho aqui uma planta de quarto bem básica, que é a configuração da maioria dos apartamentos, que é a porta de entrada e a janela. Esse tamanho está em uma medida padrão de mais ou menos 3,5 por 3,5, que é a da maior parte dos apartamentos. Então como eu posiciono os móveis aqui? Vou começar pela cama. Então a cama eu tenho que colocar aqui nessa posição. Por quê? Porque a cama tem que ficar de uma forma onde a pessoa deitada vê facilmente quem entra pela porta. Por isso, em relação à porta, essa é a melhor posição. Então eu vou colocar os outros móveis aqui. Aqui é uma mesinha de cabeceira, que é sempre muito importante você ter, onde eu vou posicionar o guarda-roupa. Eu tenho essa parede e essa, já que aqui eu tenho uma janela. Se eu colocar o meu guarda-roupa aqui nessa posição, o guarda-roupa normalmente é maior, né? O que vai acontecer? Quando eu entro aqui, eu me deparo com a lateral do guarda-roupa. Isso não é bom, tá? Não é legal. Se você tem um guarda-roupa desse jeito, você precisa aprender a fazer a cura. Qual é a correção que eu faço nesse caso? Eu tenho que colocar um espelho nessa lateral toda. Então qual é a melhor parede? Seria essa aqui, tá? Aqui é o melhor lugar pra eu posicionar o meu guarda-roupa. E normalmente a gente tem outras coisas, né? Que a gente utiliza no quarto. Eu vou colocar aqui um rack, né? O rack é o melhor lugar, então seria aqui a televisãozinha. Vou colocar uma penteadeira aqui também, né? Pode ficar aqui. Por que que eu posso colocar isso aqui? Não podia colocar o guarda-roupa por causa da altura. Quando eu chego aqui, a pessoa é mais alta, né? Do que os móveis. Então eu não tenho bloqueio energético aqui. Então essa é a melhor configuração pra você ter o seu quarto nesse tipo de planta. Vamos pra próxima planta? Essa é uma outra configuração. É muito parecida, só que a janela que era aqui, agora é aqui. Então como que faz? Porque se eu for colocar a minha cama aqui, ó, eu vou ter um problema. Que seria a cama na janela. É ruim você ter a cama na janela, porque você fica inseguro. A pessoa fica inseguro na vida. Não é legal você ter a cama na janela. Então como eu faço? Nessa configuração, o ideal é eu pôr a cama aqui, ó. Não é a melhor posição de todas, visto que o ângulo aqui, embora eu vejo quem entra pela porta, né? Não é uma posição muito confortável de você enxergar a porta. Mas você tem a visão da porta, tá bom? Aí eu vou precisar fazer umas mudanças, né? Aqui onde era o guarda-roupa, eu vou então ter o meu rack. Porque essa é a posição se eu quero assistir televisão, né? O ideal é você não ter uma televisão no quarto, mas, né? As pessoas normalmente têm. E o guarda-roupa aqui, nesse caso, né? Aí nesse caso eu já vou ficar com o problema do guarda-roupa. Eu vou ter que colocar o guarda-roupa aqui nessa posição. E nesse caso, eu vou precisar fazer a correção aqui. A mesinha de cabeceira vai aqui. De repente pode fazer isso aqui, né? Pra você colocar a sua penteadeira. Essa seria uma configuração. Não é a configuração ideal. Você também pode eliminar esse rack e colocar o guarda-roupa aqui. Que seria o ideal. Uma outra opção, vamos colocar aqui pra ver como fica. Se eu coloco o guarda-roupa aqui, eu posso colocar o meu rack aqui e a televisão um pouco assim. É uma outra forma de você fazer. Essa configuração aqui, em termos de disposição de móveis, é a ideal. Aí nesse caso aqui não vai caber, né? Vai vir aqui de novo. Essa configuração é uma configuração mais harmônica em relação à energia do quarto. Aliás, esse tipo de quarto com a janela aqui, ó, que não está de frente, é a ideal para o Feng Shui. Porque eu não gero, eu não tenho uma flecha envenenada. Aliás, se você quiser saber mais sobre flechas envenenadas, eu fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Como corrigir as flechas envenenadas. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá e assiste. Essa configuração de planta já é com uma suíte. Você pode ver aqui que nós temos a pia, a privada e o chuveiro, né? O box. Você pode estar se perguntando, ou falando assim, Nossa, mas a minha, no meu quarto, a porta de entrada é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Não importa qual o lado da porta de entrada do seu quarto no universo. A gente vai girar a planta sempre para que a porta fique aqui embaixo. Isso é para fins didáticos e é para ficar mais fácil o entendimento, de acordo com o Feng Shui. Por quê? Porque no aguá, tá? Quando a gente vai posicionar para poder saber onde é cada área, o trabalho, ele é aqui embaixo, tá? O trabalho está bem aqui. Você vai girar a planta do seu quarto, de acordo com que a porta fique aqui, ou aqui, ou aqui. Em um desses lugares aqui, tá bom? Então, vamos lá. Esse quarto, então, tem essa suíte, né? Que você entra por aqui. Aqui tem o corredor e entra para o quarto. Então, nessa configuração, aqui é a janela, tá? Como eu posiciono da melhor forma os móveis? A cama, daquela forma que eu falei, sempre o ideal é nessa posição, tá? Então, você vai pôr a cama aqui, de forma que a pessoa enxergue a porta. Eu sempre preciso ter a mesinha de cabeceira. No caso da cama de casal, eu tenho que ter duas, sempre. Um para cada uma das pessoas, tá? Aí, me sobra esse tantinho de janela, de parede, e aqui. Então, o melhor lugar para eu colocar o meu guarda-roupa é nessa parede, que é uma parede grande, né? Então, eu vou colocar, então, o guarda-roupa nessa posição. Aqui, você vai colocar o rack, a janela tá aqui. Então, o rack é baixo, não tem problema de ele estar aqui, né? E aqui na porta de entrada, ele não vai atrapalhar. Você pode colocar isso aqui. Ah, uma coisa importante. Você pode, de repente, querer colocar isso aqui, aqui. Porque, de repente, ficou mais legal, coube e tal. E por que eu não posso fazer isso? Porque, quando você senta aqui, você fica de costas para a porta. Você nunca deve se posicionar de costas para a porta de entrada, tá? Nunca. Principalmente, locais que você fica muito tempo. Que nem na cama e ali onde você vai sentar para trabalhar ou para se maquiar, alguma coisa assim. Então, por isso, você tem que girar nessa posição aqui. Ah, mas e se eu quisesse, de repente? Ah, mas o meu guarda-roupa cabe certinho aqui. Ótimo. Eu vou pegar o guarda-roupa. Aqui, então, você vai colocar a sua cama nessa posição. E aqui, ó, seria o lugar ideal para a mesinha de cabeceira. Por que que essa configuração é legal se você conseguir colocar o seu guarda-roupa aqui? Porque aqui nós temos um banheiro. O banheiro sempre tem energia ruim. É uma energia que se expande para o quarto, tá? Mesmo eu tendo uma parede, né? Quando a cama está mais próxima dessa parede, ela recebe a emanação. E quando eu coloco o guarda-roupa aqui, eu bloqueio. Porque a madeira absorve essa energia. Então, essa configuração aqui seria ideal para esse tipo de quarto. Essa é uma outra configuração. As pessoas sempre me perguntam. Ah, mas o meu quarto é cheio de dentes. Como que eu faço, né? Então, eu trouxe aqui um quarto cheio de dentes para você. Aqui é a porta de entrada, tá? E como que você posiciona nesse caso aqui? Muito provavelmente, você vai ter a intuição, a vontade de colocar a cama aqui, ó. Porque aqui parece muito bom, né? Ter a cama aqui. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou estar com a minha cama, a cabeceira voltada para o banheiro. Pior ainda mais se o banheiro estiver com os canos do lado de cá. Mas mesmo nessa posição, é ruim, tá? Então, colocar a cama aqui, nem pensar, tá? Sempre afaste do banheiro. Aí, o ideal, né? Como a pessoa entra por aqui, o ideal é você colocar a cama nessa posição aqui, ó. Porque aí a pessoa tem a visão de quem entra por ali, né? Aí aqui, eu coloco aqui a cabeceirinha, a mesinha de cabeceira. Posso colocar isso aqui, tá? O rack, porque aí ele tá aqui na parede do banheiro. A penteadeira, o ideal seria que ela ficasse aqui também, pra você não ficar de costas pra porta, tá? Então, aqui seria o ideal. Você até pode pôr isso aqui mais pra cá, né? Já que a gente tem espaço. Se tivesse um outro aqui do lado, cabe, né? E o guarda-roupa, onde eu coloco, né? Você pode tanto colocar o guarda-roupa aqui, onde tá isso aqui, mas aí você tem que abrir mão da televisão. Ou você coloca o guarda-roupa aqui, ó, na entrada. Tem espaço pra entrar. Porém, esse tipo de configuração aqui é ruim. Quando eu entro pela porta e me deparo ou com a parede ou com esse armário. Porque isso daqui barra energia. É um espaço muito pequeno. É ruim. É como se eu bloqueasse a energia de entrar pro meu quarto e circular pra todo esse ambiente aqui. Se eu não coloco o guarda-roupa lá, ou se eu coloco, eu preciso de espelho. No caso de não ter o guarda-roupa, eu tenho que espelhar a parede. No caso de ter o guarda-roupa, fica mais fácil você comprar um guarda-roupa com portas espelhadas. Porque aí você corrige esse problema do fluxo de energia. Porque a pessoa entra, vai ver o espelho aqui, né? A energia entra, vê o espelho, faz esse caminho pra cá, tá? Então, nesse caso aqui, essa é uma ótima configuração. Essa é uma outra configuração, onde a gente tem aqui uma suíte, né? E uma sacada. Então, como que a gente posiciona nesse caso? Porque, olha, a janela aqui é grande, né? Eu tenho aqui a entrada do banheiro, que é bem aqui, tá? Bem no meio. A cama, de acordo com a porta de entrada no dormitório, a cama, o melhor lugar é aqui, né? Se você colocar aqui, não é legal, porque fica de frente com a porta. Então, aqui é o melhor lugar. Porém, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho um problema. Por causa da porta do banheiro. O melhor lugar para o guarda-roupa vai ser aqui. E eu tenho que deixar, inclusive, um espaço, né? Porque é tudo isso aqui, a janela. Aqui eu posso colocar as mesinhas de cabeceira, uma de cada lado. Posso colocar aqui a penteadeira, ou aqui também. Mas o que eu quero mostrar aqui pra você, o mais importante, é isso aqui, ó. Esse fluxo de energia. O que vai acontecer aqui? Aqui, principalmente pras pessoas que gostam de deixar a privada, né? Aberta, né? É bom sempre deixar fechada. Quando você olha, abre essa porta, o que você vê? A privada. Então, a privada é o pior foco de energia dentro de uma casa. Eu tenho a privada bem de frente aqui pra essa cama. Então, aqui nesse quarto, eu tenho uma configuração ruim. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer curas. E como eu faço essa cura? Eu vou ter que pôr um cristal facetado entre a porta do banheiro e o começo da cama. Então, esse cristal facetado, ele é pendurado no teto. Sempre que eu tenho uma suíte que vai para o quarto, que é diferente daquela anterior que a gente tava no corredor, né? Eu preciso espelhar a porta do banheiro. Mas, nesse caso aqui, ainda tenho esse problema. Eu não consigo espelhar a porta do banheiro, porque senão a pessoa dormindo, ela vai se ver enquanto ela dorme nesse espelho. Então, eu preciso colocar um cristal facetado na porta desse banheiro. Esse cristal facetado é de 40 milímetros. Seria legal, seria interessante também colocar uma cortina de contas. Porque a cortina de contas quebra um pouco dessa energia. E o que de principal você precisa fazer nesse banheiro, que na verdade você tem que fazer em todos os banheiros. Mas, muito mais nesse aqui. A cura desse banheiro. Utilizando a radiônica e utilizando os cristais facetados. Inclusive, eu montei um kit. Por quê? As pessoas têm muita dificuldade em encontrar os produtos, em saber tudo como coloca, né? Onde coloca e os itens que vai. Então, eu montei um kit que vai facilitar a sua vida. Que é o Kit Cura Total do Feng Shui. Onde você tem todos os elementos pra você corrigir esse banheiro e diminuir esse fluxo energético. Eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de descrições, pra você depois ir lá na loja ver, tá bom? O ideal, tá? Se você puder fazer uma reforma, por exemplo, é tirar essa porta do banheiro daqui. Colocar a porta aqui. Ou seja, fazer uma reforma nesse banheiro. Esse é um caso em que precisa de reforma. Agora, se a casa não for sua, eu aconselho que você se mude. Agora, tem uma outra forma que de repente eu posso fazer? Não posso me mudar agora, mas que daria uma melhorada nessa energia? Eu posso fazer uma outra configuração, mas ela não é... Ela não corrige totalmente, tá? Que é colocando a cama aqui, ó. Tá? Eu coloco a cama aqui, mais próximo dali possível. Eu vou colocar um aqui e o outro aqui. Vou colocar esse daqui aqui. Pra eu tirar essa cama do foco da energia do banheiro. Mas aí eu tenho o foco da energia daqui, ó. Onde eu vou ter uma flecha envenenada. Aí eu preciso corrigir essa flecha envenenada. Eu vou ter um problema do mesmo jeito. Porém, é um pouco diferente desse aqui, onde eu tenho uma energia de banheiro. O que eu faço pra corrigir aqui? Eu preciso pegar a medida entre essa porta e essa janela. Ou seja, você vai medir mesmo, tá? Vai pegar isso aqui, ó. Medir assim, ó. E bem no meio, na medida, bem no centro, no teto, você pendura um cristal facetado de 20 milímetros, tá? Só esse cristal resolve? Não. Esse cristal vai corrigir a energia da flecha envenenada. Porém, essa energia, ela entra aqui. Antes de chegar no cristal facetado, ela chegou já na cama. Então você precisa de outro cristal facetado. Que é, ele vai ficar na medida entre o começo da cama e a porta de entrada. Aqui, ó. Então, eu meço da cama até a porta. No meio, eu coloco no teto um cristal que vai corrigir esse fluxo energético. Aí eu posso colocar o meu guarda-roupa nessa parede, tá? Aqui, ó. Por exemplo. E eu tenho, então, uma configuração melhor em relação a essa suíte, tá? Significa que uma suíte, ela pode causar problemas, dependendo da posição dela. O ideal aqui seria a reforma que eu comentei no início, tá bom? Então, é isso nessa configuração. Aqui, uma outra configuração, onde nós temos um closet e um banheiro. Então, é uma suíte com closet, né? Nesse caso, como eu posiciono a cama e os imóveis da melhor maneira? A entrada é aqui. A cama, então, de acordo com a melhor posição pro Feng Shui, seria aqui. Aí, aqui, ó. Tem uma janela, né? Eu posso colocar, então, aqui a mesinha de cabeceira. Aqui, eu já posso colocar, se eu quiser, porque não tem guarda-roupa aqui nesse lugar. Então, aqui eu posso escolher se eu quero colocar o rack, né? Posso colocar o rack aqui, por exemplo. Nada impede que você coloque a sua penteadeira aqui nesse local. Então, nesse caso, ó, eu fiquei com uma configuração ótima. Eu entro aqui, né? Aqui eu vou pro closet. Aqui tem um banheiro. Aí, você pode dizer, mas eu tô com a cabeceira aqui, tem o banheiro aqui. Ó, só que nessa posição, a cabeceira, ela saiu do banheiro, né? Ela tá aqui mais pro lado do closet. Nesse caso, não tem nenhum problema, tá? Porque eu não tô com a cabeceira no rumo do banheiro. E esse banheiro, ele tá bem mais isolado. Então, é uma configuração perfeita essa aqui. Agora, você também pode dizer, pô, mas a cama tá aqui e a porta, tem uma porta aqui. E a pessoa, quando tá deitada aqui, ela não tem problema com essa porta? Que ela não vê quem vem daqui? Não, por quê? Porque aqui é seu closet, não vai vir ninguém daí. A não ser você mesmo, e a pessoa que, o seu cônjuge, né? A pessoa que divide esse quarto com você. Então, isso, não vai existir essa sensação. Essa sensação existe quando é a porta de entrada para o cômodo. Porque daqui pode vir outras pessoas, entende? Então, essa porta aqui não vai te causar nenhum problema. Então, essa configuração é ótima pra sua suíte. Espero que a sua suíte seja assim. Bom, mas tem infinitamente, muito mais coisa sobre o Feng Shui pro quarto do que eu consigo ensinar aqui nesse vídeo. Além da posição correta dos móveis, você também precisa saber sobre quais as cores das paredes, a decoração, as melhores plantas pra colocar no seu quarto, onde posicionar os espelhos, que tipo de iluminação é a ideal pro quarto de casal, os tapetes, as janelas e muito mais. Essa aula de Feng Shui é apenas um trechinho do conteúdo do nosso curso de Feng Shui lá do Terapeuta 3D. O Terapeuta 3D é a formação holística mais completa do Brasil. Nós criamos um método inteligente de diagnóstico e tratamento holístico, onde nós combinamos sete terapias pra restaurar o seu equilíbrio físico, mental, espiritual e muito mais. E mais rápido e pra impulsionar você pro sucesso em todas as áreas da sua vida. As sete técnicas que a gente trabalha lá no Terapeuta 3D são o Feng Shui, a radiestesia, a radiônica, a aromaterapia com óleos essenciais, o Ruponopono, o Reiki e florais de bar. E mais, você aprende também a usar a nossa estrela 3D, que é uma ferramenta exclusiva aqui do nosso curso, que a gente criou. É baseada em quase 20 anos de experiência, é pra fazer um diagnóstico e um tratamento mais correto dos problemas e dos desequilíbrios que a maioria das pessoas enfrenta. Aprender a usar essa estrela é o que faz a diferença e traz os resultados muito mais rápidos e duradouros que a gente procura nas terapias holísticas, inclusive no Feng Shui, não é mesmo? Então, se você quiser participar da próxima turma do Terapeuta 3D, cadastre-se na Semana Terapeuta 3D na Prática. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, no box de descrições, pra você participar. Confere as datas do evento aqui embaixo. Ele é gratuito e a gente tem a apostila de exercícios. Tem provinha, hein? Certificado ao final do curso, tá legal? Então, participa dessa semana, porque ela é uma porta de entrada pra formação mais completa do Brasil, que é o Terapeuta 3D. E assim você, pelo menos, já começa a operar essa estrela pra você, pra já diagnosticar onde estão as causas dos seus desequilíbrios, sejam eles financeiros, de relacionamentos espirituais, de saúde ou emocionais. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve aí nos comentários. Vou fazer Feng Shui no meu quarto, Donela. Só pra eu saber quem chegou até o final. Eu adoro ler os comentários de vocês. Então, clique em gostei, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Arroba Donela. Cadastre-se na Semana do Terapeuta 3D na Prática. Um beijo grande e vejo você no próximo vídeo. Obrigada! Mais, por favor!